A gente fica aqui batendo papo Aí morre os caras ficam que ruim, ué Praia da Joaquina é praia de playboy Oh, mas tava lotado, hein, mano Nossa, então tem florir pessoal Playboy, mano Eu tava a cidade inteira naquela praia Tava muito cheia aquela porra Eles abriram aqui, hein Tá, eu tô marcando a porta grande aqui Que eles abriram, a de trás Ué, não entendi Já entraram no aparelho Pior que tem atrás de mim, acho que eu vou tomar das costas, mano Acho que eu vou tomar das costas Tá todo mundo tomando esse cara aí, Pati Ele entrou A gente tava achando que você tava olhando aí E foi o que eu achei também Achei que você tava olhando aí e não tinha ninguém avançado Só que você tá pegando só o pixelzinho Aí todo mundo dá cara e morre pra ele Ai, eu não tô de C4 Cara, ele não tem C4? Caralho Eu não entendi o que eu fiz agora, não Entendi, 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 mano Fala na missão, aliados eliminados Eu tentei jogar o... Bom, deixa eu ter Ah, eu fui seco, fui seco, fui seco Caralho, que vacilo, mano Fazer uma balquizinha decente A Aruna não tem C4, eu não sei que ela não tem C4 Eu tô bem louco, mano Eu não sei, faz tempo que eu não jogo Vai fazer agora uma semaninha que a gente não joga? Acho que foi, não mais até Não, uma semaninha, uma semaninha Eu joguei com os moleques esses dias, hein A gente jogou segunda passada, eu acho Eu achei que ele tava de mão, sei lá, mano Eu puxei a câmera no meio da treta, velho É que se o cara estivesse perto de mim Eu cravava essa câmera nas costas dele, velho Vocês não estão ligados, mano Bom, ia na hora, hein, isso daqui, ó Ah, enfim E eu não coloquei a câmera, isso que é o pior também, né Podia ter Intel Mantenha a área e as bombas protegidas Tem que ser gameplay do modinho, chato Os caras ganharem aqui o primeiro round aí é muito fácil Eles vão achar que a gente tá distraído Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Nova gravação ativada Lirotai, muito obrigado pelos três meses Desculpa o sumiço, gente Desculpa o sumiço Foram bad times Mas agora estamos em good times Vai ter bastante live esses próximos dias aí Prometinho Amanhã A gente vai maratonar Resident Evil, viu Até zerar Será que não fecharam direito, hein, deles Isso daí dá pra Do bom Hum, tem esse aqui já Mantenha a distância da linha de fundo SDA Ash rushando em algum lugar Tem dois aí Passou um pro buraco de fora Ai, caralho Que vacilo Tão óbvio esse ex Atila, ativada Delícia, tinha dois no fundo lá, tá Um pra esse lado e um na porta ainda Mais na porta Tá aberto, desaparece na sua direita Na sua direita, tá aberto Nessa linha ali, ó Viu? Mais um ali, pingado no buraco Entrou Clutch, man Pior que eu não gosto de começar na defesa Ele tinha que ter buscado Esquerda, essa porra Tup tchuk 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 tch Causas exóticas, Adriel. Agora a gente vai começar a acertar aqui a mão nesse jogo, confia. Ah, não tem ligação! Você tá de 12? Não, né? Não. Você não veio com a 12 dele, não? Eu vou com o C4, né? Muito ruim ficar sem essa liga. Rebonda o carregador. Aumentar vigilante de bomba. Hum, não fecharam o freezer. Meu amigo! Vou aqui. Vou marcar a porta azul lá. Rebonda o novo carregador. Esperativo nesse setor. Rebonda o carregador. Peguei a Yana. Ah, mano. Olha esse cara, velho. No freezer? No freezer. Ah, avançou. Maluco, é só o pré-fire, velho. Remor munição. Atitudes, vale mais que nada. O desativador de bombas foi instalado com êxito. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Apertar meio bizarro, porque a gente não tem intel. Não, aparelho que os caras estão dando a vida nessa e eu, pelo menos, estou jogando full extraído, mano. Não, só no rolo, só no rolo. Fiz uma luta na final da... Do inter-clubes. O campeonato do bairro está com um homem nervoso. Tô, tó, 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 tó. Tô, tó, tó. Tô, tó, tó. Tô, tó, tó, tó. O que você vai fazer? 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 O que você vai jogar? Quando ele vem para você. Pior que os caras vão encher o saco de certeza que eles vão abrir esse bomba inteiro, sem dúvida. Ah, eles vão abrir tudo e a gente não vai ter play. Primeira do dia, chat. Nunca se ganha a primeira partida do dia. Ai, ai. Meu Deus. Eu preciso responder isso. Ai, tá aqui. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. As bombas de A bomba. Tento. 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 Faltam dez segundos. Tento. O que você vai fazer? Tento. Tem um segundo. Mas é que foi Urgencinha Você dronou lá, Delizinho? Drono Não, eu drono pra tu Sei o que vai ter que fazer aqui Sei o que vai ter que abrir Tem alguém de shot ali, mano Esquerda ou não? Não, é que abriram Abriram Tem na esquerda Tem na esquerda e tá aberto na esquerda Tem smoke de shot ali na esquerda ali Tá Cuidado com a parede aberta Tem porta A porta também tem um Mano, a parede tá abrível Na real nem precisa dar iban Nossa, quase peguei a melouse Será que ele tá preso ali do lado? Tem um na porta Peguei o da porta Tem um no buraco da parede Uma melouse E tem um smoke aqui na esquerda de shot Tentando marcar a esquerda aqui Pra ver se eu pego isso A melouse saiu Eu vou pegar esse smoke agora, mano Eu vou jogar um drone pra beitar ele Pera aí Tem um Jäger ali Ele é... Ele é o show Me... Peguei o smoke Puto, o cara pegou vocês dois assim? Ganhamos Cagado da porra, mano Ele foi atear no coisa E eu tava pegando o pixel lá atrás Ele me pegou junto Nossa E ele passou a ser caço Acho que ele não me viu Ele pensou que tinha só dois Ele matou vocês dois e saiu correndo Pati, o que você e o Driz acharam da filial do BBB? Você assistiu, Driz, o final do BBB? Eu vi o finalzinho Quando a galera começou a postar no Twitter Que o Lucas começou a cantar com o Projota Eu comecei a ver a partir da hora Eu até esqueci dessa porra Cara, eu vou te falar Assim, a semi-final eu achei desleal A semi foi meio sujeira Nada a ver com os participantes Foi mais aqui e fora Que eu acho que rolou meio deslealdade Se tinha uma pessoa que merecia estar na final Era o Gil, tá ligado? Pra pelo menos ele dar um embate De popularidade com a Juliette Mas... Então eu não gostei disso Tipo, eu acho que Ele tinha que estar naquela final Pra ser mais legal Então, mas é que a galera da Juliette Abraçou pra tirar o Gil, né? É, então A parada foi que a galera lá Que cuidava do Instagram Do bagulho da Juliette Sabia disso Tipo, eles queriam que a Juliette Ganhasse com a maior porcentagem E a única forma era tirar o Gil Então, estrategicamente falando Foi inteligente, né? E ainda juntou com a galera da Camila Mas foi maldade, né? É, foi desleal Foi desleal, sabe? Tipo, eu acho que o Gil Merecia estar na final Pelo menos, assim Então, tipo, isso foi meio bosta E... De novo, nem que ele não ganhasse Mas tanto que ia ser Mano, a mina ganhou com 90% Mano, 90% Uma final É muito bizarro Então, assim Mas a final em si Eu pensei que ia ser bosta E não, e foi Mano, foi muito da hora, velho Foi um evento muito fera Mano, eu só acho que o... O Thiago podia ter Feito um... É, em cima? O cara é em cima Eles vão mudar em cima Só acho que o Thiago Podia ter feito um hype diferente Ele podia ter falado Tipo, sem ser direcionado Pra Juliette, tá ligado? Do número do seguidor Do fenômeno e tal Porque tu viu Eu vi depois no clipe Tu viu a hora que ele fala Da música bombada Que o Fiuk ia chocar pra ele A cara que o Fiuk foi Ah, sim Que ele falou Ia ser muito engraçado Eles tentando adivinhar Ó, C4 Eles tentando adivinhar Quem é a pessoa Com 24 milhões de seguidores Tá ligado? Ver a cara de todo mundo Mas sabe que eu acho que... Sabe que eu acho que ele optou Por um discurso mais direto? Porque, mano... Porque era um... Mano, foi 90%, tá ligado? Eu acho tipo assim Foi meio que tipo, mano... Não, mas não pro público Pra... Pra... Pra ele Pros participantes mesmo É Tinha um cara marcando torre, mano E eu me entreguei pra ele Tinha um maluco marcando torre E eu entreguei, guys Ah, o Fiuk foi indo naquela Deixa pra depois Depois a gente elimina ele Depois a gente elimina ele Obrigado pela vengança Depois a gente elimina Depois a gente elimina Depois a gente elimina Chegou no final, né? É, a dele foi sorte, mano O que eu fico mais bolado É tipo, o Acrebiano lá Era um cara muito da hora E ele só teve o azar De ir num paredão Com os malucos muito fortes Já no início ali É Ele era um maluco que... Ó, tem um celular aqui Cadê a Dokkaebi? Nossa, eu fudi o barraco, eu acho Dokkaebi, tem celular lá na torre Ah, nossa, ela já tá lá dentro, Driss Ela tá lá no animal Vou reunir todo mundo Nossa, que azar da porra Nossa, que timing, caralho O maluco tava marotando Voltando pro bomba E pegou a Dokkaebi Tocando o celular da galera Mas foi um... Cara, foi um bom BBB, tá ligado? Mentira Pegou, né? Pegou É, vamos levantar Acabei com ele Boa Acabei com ele, tá na ligação Ai Ai, ele não pegou Que mentira Peraí que esse maluco é bom nesse aí Que ele vai me dar uma 5 Ó, tá você... É X1 É só esse cara Esse aí Só falta esse, mano Na torre Eu vou ver pela vista do morto, Drissi Ele tá no quarto das crianças O maluco Tá na... Entrou agora a porta do quarto das crianças Em cima do cadáver Ele tá miado, mãe Tomou muito tiro do capitão Boa, Drissi Nossa, lindo round, mano Melhor cara do Brasil Nossa, mas era pra ter pego aquele HS, hein, mano Era Na janelinha Um pouquinho pra baixo, né, pego É Esse maluco estreia foi bem pra caralho Eu vou construção, vou de banal Mas eu vou jogar recuado nessa Vou entregar aqui nessa última Round podia ter sido fácil Ô, mas a cada 3 plays dessa Uma tem cara na torre, mano Que azar Eu vou cair de frente com o maluco desse jeito Puta que pariu E ele não me varou quando eu coloquei a carga ainda Mas BBB é isso, né, guys Mas foi um bom BBB Foi um mal BBB Você viu todo mundo se inscrevendo pra próxima petição? É, tipo O BBB no ano passado Na final eu já tinha perdido todo o meu interesse O interesse Tipo, eu nem vi a final, tá ligado? Esse final foi muito da hora, tipo É aquele BBB no ano passado Aquela parte de redenção do Lucas Nossa, foi muito foda É, foi legal O BBB no ano passado teve trama só até tirar o... Os vilão, né, tal E aí meio que morreu, assim Nossa, o BBB passou Não, é que aí depois ficou meio foda, você ligado? Tipo, e dessa vez Era curioso ver o tamanho da Juliette, tá ligado? Você viu com quanto ela... Quanto porcentagem ela ia tirar E aí ela falava Ah, não tem graça saber que é a Juliette que já ganhou Mas foi diferente de tudo, né? Foi um fenômeno muito fodido, é Foi em cima de novo, né? Eu não cheguei... É, foi em cima de novo Eu não marquei, mas... Eu já quebrei a janela lá de cima Eu vou quebrar do outro lado aqui Caralho, mano Tem alguém na torre? Tô, tô, tô dronando agora Mas eu acho que não Não, a torre tá limpa Pelo menos em cima Deixa eu ver a torre de baixo Não, eu tô vendo em baixo Tem ninguém também, não Beleza, eu vou entrar Tô em cima Marcar a escada Ó, a Dokev pegou as câmeras Eles têm valk, hein, mano Dá pra ver a câmera deles Tá Ó, tem um maluco aqui Na ponte Mano, tem... Os caras estão com todas as câmeras, tio Quer estourar aqui, pô, tio? Eu vou abrir, vou abrir Eu quero fazer um teste novo Ah, mas eu não sei fazer aquela abertura Deixa eu ver se eu consigo É um teste que eu vi na internet Vi na internet Vamos ver, chat Isso aqui tem que abrir um buracaço Nossa A vó que tomou e não morreu, mano A vó que tá no dormitório Olha, apareceu cheio de sangue Tá aberto, hein Vamos ver Vamos ver se funciona, chat Vamos ver se funciona, chat Caralho, funciona, velho Mano, ele tava bem no cantinho aqui Pode finir Ó, mas o maluco entrou lá, hein Ele tava aqui, ó Ele tava aqui, ó Cuidado, por que você não tá indo Cuidado embaixo Vou quebrar esse treco aqui Deve tá um animal Matou o cara aí dentro, mano Tem um quarto desse treino, com certeza É um eco, mano Eco não Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Bom round, bom round de novo Caio, muito obrigado pelos sete meses, mano Face up, meu parceiro, chat Tô muito empolgado pro invitation Vocês estão também? Tô empolgadão pro invi, velho Puta, vai ser nice demais Eu quero ver as skins dessa porra Ah, então Não nem morreu depois que o priority saiu Porque aí, tipo, ficou o apoio ao babu, né Velho, tá Nossa, a final do ano passado foi muito chata Mano do céu O que foi chato Aquela final, mano Nossa senhora É que eu não sei É que dessa vez, tipo Foi muito intenso Aí foi muito merda Aí ficou intenso de novo, tá ligado É Eu acho que do ano passado Tipo, foi muito intenso Muito intenso, muito intenso E daí morreu perto da final, tá ligado E aí, tipo, morreu, né Morreu assim, morto É, esse foi o contrário Esse morreu no meio Então, tipo, a galera começou a empolgar de novo Perchando a perda final, tá ligado É, e teve umas viradas de plot, né Então, tipo, teve a Sarah lá Que é da heroína da galera Espiana, não sei o que De repente ela virou a maior vilã Da porra do programa, tá ligado Eu gostei das viradas de plot Assim, meio Meio Extrema aí embaixo Esse foi muito intenso Até a Carol sair A Carol saiu e morreu É, deu uma boa amenizada, mano Ah, mas A gente caiu em cima de novo, mano Não, embaixo, embaixo Não, não, embaixo Jotou obras lá Tanto pior que eu perdi o drone Caralho, eu odeio perder drone Seis segundos Ô, dezizão Tem isso não, velho Só focar, joga recuadinho Que você ajeita Vem com tudo que é nóis Agora disse o Caio pelos sete meses Não, agora disse Deixa eu ver o Face Pra ele lembrar aí Você deve localizar E desativar uma bomba Pô, meu Eu tô com dó Dos moleques no invitation Aí, mano Caralho Os moleques tão isoladá Porque você Porque você viu Como que foi a regra Pra eles poderem ir pra Paris Não Quinze dias isolado no quarto, filho Quinze, dez dias Sei lá Os moleques Tipo, a França liberou Os moleques de ir Mas tá todo mundo isolado, mano Mas tá isolado lá, né Tá isolado lá Nos quartos, tá ligado Mas quando começa o invitation Então É daqui quinze dias só? Não, acho que é daqui Não, acho que é semana que vem Não tem a data exata, não Mano, os caras repetirem a estratégia, hein É um porta Não tem ninguém na esquerda, não A esquerda tá fechada agora Tem um bagulho aqui, ó Ah, mano Olha esse pixel, velho Pegou do buraco, Driz O desativador está seguro agora É o mesmo cara que tá porta, tá buraco Nossa, eu não fazia ideia desse pixel Caralho Ah, ele passou Eu não ouvi Buceta de jogo Um agente aliado ao resgúrte Um agente aliado ao resgúrte Onde você está? Onde você está jogando? Não sei Carol é o protagonista, Vini Essa é a parada, entendeu? Nossa, mas, mano Ó, um legend Pingado aqui, ó Desceu a escada já, mano Caralho Não, não te deu uma coisa ruim, velho A Carol ontem no bagulho? Ah, eu já tava acompanhando ela Indo em alguns programas e tal Assim Não, mas eu não sei Tipo, não uma coisa ruim Por ser a Carol Mas um bagulho meio Meio awkward assim, tá ligado? Ah, é É meio ruim Tipo, um desconforto dela Tá no meio da galera lá de novo Sabendo de tudo Que, que Sei lá Ah, mas é aquilo A mina é tipo Eu me imagino no lugar dela Não é um desconforto por Por Tipo, de fora pra ela, tá ligado? Ah, eu acho que tem, tá ligado? Eu acho que hoje, tipo Eu não sei se ela olha pra situação E sente, tipo, raiva das pessoas Ou se ela entende o que aconteceu, tá ligado? Eu, eu no lugar dela Eu ia tentar Quer fazer dorme? Ou vamos fazer lavanderia de novo? Eu não sei do que jogar, mano Acho que a gente consegue segurar É só se Mano, é sempre aquela Ash que ruxa, velho Pode pegar alguma coisa pra segurar a Ash Eu vou de Legend Então eu não sei, tá ligado? Tipo, se ela, se ela sente vergonha Eu não sei exatamente o que ela sente, assim Tipo, eu queria meio que entender Qual que é a vibe dela, tá ligado? Tipo, de umas pessoas ali Eu sinto que um pouco de raiva ainda, assim Tipo, eu vi a galera assistindo a, 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 a Os três ali, né? Ah, no mínimo peso na consciência Ela tem que sentir, né? Tipo, ontem Ah, isso, com certeza Ela devia estar mega com o rabinho entre as pernas lá, né? Eu acho que ela trocou uma ideia também Com a galera que já tava aqui fora, tal Você vê que Sei lá É aquilo que, tipo, eles falam direto Olha só, mano É o que aconteceu ali É ali E aí a vida segue, tá ligado? Mas tipo, a galera que tava lá dentro ainda Tipo, a Juliette, assim Eu sinto que ela, ela olhava pros bagulhos da Carol Um pouquinho mais, tipo Tá ligado? Sei lá Não sei, não sei, não sei Mas eu tava todo bad trip ontem O bagulho do Paulo Gustavo, mano Caralho, me abalou muito, velho Fiquei um monte de atividade pra porra Nossa senhora Tipo, eu já assisti o bagulho meio full bad trip, assim, na real Cinco segundos e contando A área da bomba foi comprometida Os inimigos prepararam uma bomba Preparado pra combater Puta, ninguém é mais que eu não... Ah, você tá frio, de verdade Já tem aqui Ah, mano, o cara não morreu Tá frio já com um de vida, mano Bugou o tiro na hibana Ah, mano, olha isso Tem dois, tem dois, tem dois Azul agora tem um God Tem uma cara também Pair de um pixel, mano Que ódio Ai Resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente aliado vivo Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Boa Inimigo eliminado Missão aliada bem sucedida Valeu, Hayara Até depois, mano Tchau Eles ganharam embaixo? Ganharam, né? Ah, mano, teve bits Cachaceiro, valeu pelo 100 bits Eu queria falar e comecei a assistir seus vídeos por causa dos R6 Gostei muito dos seus vídeos, mano, parabéns Ô, cachaceiro, é nóis, fico feliz, mano Fico feliz que você curtiu também Os vídeos do Rainbow Six Acho que a gente dá uma vibe legal A gente joga com... Zoando, mais que não sei o que Mas tá bom Quantos heads? Eu tô com 144 por enquanto, mano É embaixo? É, em cima Eles ganharam embaixo Tem vídeo na torre 10 segundos pra inserção Tá aí na parte de baixo Tá É, mano, eu nunca consigo acertar esse drone aqui Puta que pariu É o Mose Uma bomba deve ser localizada e desativada Tem o Mose embaixo da torre Mose embaixo da torre, hein? Cuidado Explosição Explosão Explosão Super prisionagem, né, Londres? Vai abertar um pouco Eu tô Eu tô Tem alguém em torre ainda? É, tava lá ele, Mouza Eu não sei se pegaram ele, não O termite tá abrindo a torre aí, hein Acho que ele não conseguiu abrir, não, mano Hum, correu, safada Os dados não tá garantindo guardar as crianças lá Eu peguei um no dormitório, mano, varando a janela Tá Ó, o maluco falou que tem um vigio aí embaixo Acorda as crianças, tô bom Vou conseguir abrir belíssimo, tá Cara, parece que é escada branca Tomei uma C4 na boca Não, o cara que te matou já morreu O último tá branco ou era esse que tava branco? Não, eu tomei C4 da não sei quem era Mas não, o cara que jogou C4 morreu Aí a gente vai fazer o plant, tá beleza Então foi dele que eu tomei Aí a gente tá usando o plant Vocês tão cruzando direitinho, mano Foi animal, acho, Driz God Aliados eliminaram as forças inimigas Que foi, Buddy? Que foi? Vem cá, vem Boa partida, hein, mano Caralho Difícil Jogão, time Valeu Os caras nem falaram com nós, né? É, aparelha que a gente não tava focado, né?